Um famoso pistoleiro chega em uma cidade, onde passa a ser disputado por dois grupos rivais. Desculpe, quando um marido encontra um homem no quarto de sua mulher, nunca sabemos como ele vai reagir. Dê 500 dólares a ele. Que disse? Um clássico faroeste com Clint Eastwood, Jean-Marie Volonté, Mario Brega e Mariene Koch, por um punhado de dólares. E aquele americano é tão rápido no gatilho! Por um punhado de dólares. Terça, na sua sessão Bang Bang, a partir das 10 da noite. Boas Festas, Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você. Boa noite. Amém. Amém. Amém.